Se 58% dos brasileiros pretendem comprar um presente para os pais, o goianiense sobressai e 63% dizem que não vão deixar o dia deles passar em branco. Vão comprar, nem que seja uma lembrancinha, mas o pai vai ser lembrado. Pelo menos é o que apontou uma pesquisa da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Goiânia, feita com consumidores da capital. Nas ruas, a gente vê que vai ter presente sim. Vou levar uma roupa, mas não muito cara, mas barato, como é que vai ser? Ah, mais caro um pouquinho, porque ele é enjoado. Pretendo dar um kit cueca, uma bermuda, uma camiseta, tudinho, ele merece, né? Para facilitar para o comerciante, a gerente administrativa da CDL explica a intenção de compra de presentes do goianiense. Roupas e calçados estão liderando aí as preferências do consumidor, com 67% das intenções. E em seguida vem perfumes e cosméticos com 10% das intenções e 4% celulares e eletrônicos. Os shoppings também aparecem aqui como o principal local de compras, com 42% da preferência. Isso também dá da segurança, facilidade de estacionamento, etc. Em seguida vem as lojas de rua, com 21% de preferência e 15% as plataformas digitais, como internet, EPP e redes sociais com 2%. A pesquisa apontou também que os entrevistados não querem fazer dívidas e pretendem gastar entre 80 e 100 reais. A região da 44 deve ser um dos principais lugares procurados pelos filhos, porque 42% apontaram que pretende comprar em shopping e 21% nas lojas de rua. E aqui são aguardados cerca de 200 mil pessoas e o faturamento vai gerar em torno de 200 milhões de reais. E eu posso garantir com toda tranquilidade, na 44 você sai com um look completo por 100 reais, ou seja, você compra uma calça ou uma bermuda, uma camiseta ou uma camisa por 100 reais. Então é um momento importante, a região está aí preparada para receber esse turista e com um preço competitivo e um produto de excelente qualidade. Mãe e filha saíram de Minas Gerais para fazer compras na região da 44, mas não vão esquecer o presente do... Pai! O que você pretende levar para ele? Uai, vê se eu consigo achar alguma coisa que agrade ele, mas é um pouco difícil. Mas aqui tem bastante opção também, eu acho que vai dar para achar. Agora é a vez dos comerciantes fazerem as compras, por isso a região está mais tranquila. Mas lá para o final de semana aparecem os filhos atrasadinhos e a região vai ferver. Então, se você não quer aglomerar e honrar quem tanto fez por você, a hora de ir às compras é agora. Beijo, pai Josimar, te amo!